Presidente, o PSDB vai orientar o voto não, para que nós possamos manter o projeto na pauta e possamos deliberar a matéria logo mais. Como votam os democratas? Democratas votam não, Sr. Presidente. Como vota o PP? Não, Sr. Presidente. PDT? PDT não, Sr. Presidente. TV, PPS. Valentino, Sr. Presidente, o PV vota sim, questionando a superficialidade que essa casa vota a matéria tão importante. Somos contra a forma como está sendo votado, a forma superficial e somos contra toda essa reforma do Código Forestal. Votamos sim. Como vota o PSC? PSC vota não, Sr. Presidente. Como vota o PMN? PMN caminha não, Sr. Presidente. PSOL, como vota? Sr. Presidente, o PSOL vota sim e quer fazer um desafio, já que parece que virou um duelo de quem defende mais o Brasil. Vamos abrir, por exemplo, os financiadores das campanhas, para ver se se registra algum farmer, fazendeiro americano, que quer reservar o Brasil como floresta e desmatar.